O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, fico muito feliz de estar encontrando novamente com você, meu amigo, minha amiga Que faz parte desta nossa família do programa Encontro com Cristo Sim, todos os dias, junto com Jesus Misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres Nós nos apresentamos diante de Deus pedindo as graças para o novo dia E Deus nos abençoa, dando-nos bênçãos e mais bênçãos, como nós vemos neste testemunho Vim agradecer a Deus por uma cura da minha irmã que teve com câncer Todo dia de manhã eu assisto ao Padre, agradeço a Deus e a Nossa Senhora dos Prazeres Tenha a grande certeza, Deus neste momento também está abençoando a você Eu sou o Padre Alberto Gambarini e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Eu quero convidar você a ler o meu livro Batalha Espiritual Que irá ajudar você a entender o que é que está por trás dos problemas do mundo Um livro que irá dar a você o segredo para vencer as forças do mal Você encontra este livro nas melhores livrarias, também pelo telefone que está aparecendo Ou no nosso site, Santo Inácio de Antioquia nos diz Um cristão não é dono de si e sim está entregue ao serviço de Deus Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a viver esta verdade Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Uma das maiores dificuldades das pessoas está em viver o perdão E isso acontece também com quem se diz cristão Não é fácil perdoar E se fosse não teríamos famílias se separando, amizades se desfazendo, ambientes de trabalho difíceis, igrejas divididas, sociedade em conflito A mensagem de Jesus aponta para a cruz do Calvário O que aconteceu aí? O Filho de Deus morreu para nos dar o perdão dos pecados A celebração da Eucaristia, a Santa Missa, torna-se presente o sacrifício da cruz Como poderemos mostrar para o mundo a presença de Jesus em nossa vida? Se em nosso coração existe um ódio? Conta uma história dos primeiros cristãos Que um longe foi procurar o abade Para dizer sobre a sua intenção de se vingar de alguém que lhe tinha feito mal no mosteiro O abade disse Façamos juntos uma oração Levantaram-se e rezaram o Pai Nosso Mas o abade modificou-o assim Não nos perdoeis as nossas dívidas Assim como nós não perdoamos os nossos devedores O monge corrigiu Assim não, Pai? Sim, sim Eu não farei outro tipo de oração com você Então o monge perdoou o seu inimigo A lição é muito simples No sermão da montanha Depois de ter ensinado o Pai Nosso Jesus disse em Mateus 6,15 Se não perdoardes aos homens Tampouco vosso Pai vos perdoará É no perdão que nós damos testemunho Que Jesus está realmente em nosso coração Como Senhor e Salvador No final do programa eu estarei orando por você E pedindo a Deus para que abençoe a água Fique comigo Porque você pediu Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial Que eu gravei Nos principais santuários marianos Você se sentirá na capela da medalha milagrosa Em Paris Nos santuários de La Salette Lourdes Fátima Em Nevev Onde se encontra o corpo incorrupto De Santa Bernadette E Pará Elemonial Onde aconteceu a aparição Do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD Ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador Do programa Encontro com Cristo A fazer parte da nossa família Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação E eu tenho a certeza Que com este seu gesto Juntos nós vamos continuar recebendo As bênçãos de Jesus Misericordioso E Nossa Senhora dos Prazeres Obrigado A bênção da água diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos A sua bênção de cura e libertação Por isso agora Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Com os seus pedidos de oração Exercite a sua fé E creia no poder da oração Que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração E a direita levantada Rezemos Jesus misericordioso Que no Evangelho Dissestes Imporão as mãos sobre os doentes E eles serão curados Toca agora Em todos os enfermos Unidos nesta oração de fé Ou colocados em intercessão Derrama sobre todos A bênção da saúde E afasta-se Existir Toda a influência E contaminação Do mal Amém E agora Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que maravilha Que maravilha Agora entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra Para pedir A benção Da água Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero te apresentar Esta água Para que todos os enfermos Que dela beberem Possam receber Um medicamento Espiritual E a saúde Que tanto Estão buscando Para a sua vida E outras Pessoas E é nesta Certeza Que eu peço A tua benção Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba com fé Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você já leu O livro de minha autoria Batalha Espiritual Falar deste tema Significa entrar Na dimensão Dos poderes Das trevas Há sempre O perigo De cair No engano De desprezar A presença De Satanás E seus demônios Ou conceder Exagerada Importância A sua influência Na vida dos homens Este livro Batalha Espiritual Do Padre Alberto Gambarini É importante Para entender Este mundo Em chamas E também Para não cair Nas armadilhas Do maligno Você encontra O livro Batalha Espiritual Nas melhores Livrarias Perto de você Ou você pode Ligar De segunda A sexta-feira Das oito Da manhã Às dezessete E trinta Para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Ou entre Na minha Loja Virtual www.encontrocomcristo.org.br 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 Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva O santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem